Charles Leclerc e Oscar Piastri entraram de vez na briga pelo título 2024, o que antes parecia muito improvável, agora é bem realista e nós vamos passar pela matemática do título agora. Camisetas excepcionais, 100% algodão, moletons você encontra na Paddock.br, o link tá aí na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem de todas as equipes e pilotos, parcelamento sem juros no cartão. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, entrando pelo link na descrição você ajuda o canal e ainda compra os seus games favoritos, tem várias promoções rolando, fique de olho lá na Instant Gaming. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos à matemática do título para aproveitar e já responder as perguntas de alguns membros. Não vou responder a pergunta de todos agora porque esse vídeo é bem específico, mas já vou responder as que estão relacionadas ao tema. Então começando com a pergunta do Gustavo, ele diz o seguinte, o Norris na corrida de hoje só conseguiu tirar 3 pontos do Verstappen, onde precisava tirar 8. A estratégia da McLaren de estender o Extint com os pneus duros fez valer a pena ultrapassar o Verstappen na pista, mas e para conseguir buscar por mais posições? Agora quantos pontos Norris precisaria tirar por corrida para tentar ainda uma chance nesse campeonato? Então, com base nessa pergunta do Gustavo e também em outras duas que eu vou ler agora, nós vamos fazer esse cálculo. O Vitor está falando, baseado no desempenho de Piastra e Norris, a McLaren ainda deverá priorizar o britânico nas demais corridas do ano? Como está a matemática para chances de campeonato de pilotos? O único com chance é o Norris? E o Santilliano falando, eu acho Piastra e Norris tecnicamente equivalentes, embora Piastra esteja apresentando mais mindset de campeão. Qual a tua opinião sobre esses dois aspectos, técnica e mindset? Eu vou entrar nisso também neste vídeo. Então vamos começar com a matemática antes de falar de estratégia e tudo mais? Então a matemática é a seguinte, nós temos no campeonato Verstappen liderando com 313, Norris em segundo com 254, Leclerc em terceiro com 235 e Piastra está em quarto com 222. Você pode achar a diferença muito grande agora, mas já já você vai entender por que que estamos fazendo esse vídeo de Leclerc e Piastra na disputa. Se for falar matematicamente apenas, até mesmo Sainz, Hamilton, Russell e Pérez têm chances ainda de título. Só que para esses pilotos vencerem, os de cima praticamente não podem pontuar mais, ou pontuar um ou dois pontos por corrida, enquanto eles precisam sair vencendo as últimas provas, o que é muito difícil de acontecer, então eu já estou descartando Sainz, Hamilton, Russell e Pérez. Ficando apenas com os quatro primeiros colocados, vamos começar a matemática pelo quarto colocado, que é o Oscar Piastra. Nós temos sete corridas, sendo três sprints. Considerando essa pontuação que ainda tem a ser dada, e a diferença entre os pilotos, que é o mais importante aqui, Oscar Piastra precisaria tirar 13 pontos por final de semana, no total do final de semana, contando sprint, ponto por volta mais rápido e tudo mais, ele teria que tirar 13 pontos por final de semana, para poder empatar com o Verstappen, acabar a Abu Dhabi empatado com o Verstappen, e aí ser decidido no critério de vitórias. Ou seja, se Piastra marcar 14 pontos a mais que o Verstappen por final de semana, fatalmente, ele vai conseguir ser campeão. No último final de semana do Azerbaijão, ele tirou 15 pontos do Verstappen. Então é realista pensar nessa situação, porque já entrando na explicação do desempenho, a Red Bull tem ido de mal a pior, e o Verstappen não está conseguindo consistentemente ficar entre os melhores. Então é realista pensar que Ferrari, McLaren e até mesmo Mercedes podem roubar muitos pontos do Verstappen, e ele ficar terminando em quarto, quinto, sexto, enquanto o Piastra vai frequentemente brigar por vitórias, ou pelo menos essa é a minha projeção. Então é possível o Piastra tirar esses 13 pontos, ainda mais nos finais de semana de sprint, que você tem uma pontuação ali considerável também. Já no cenário do Leclerc, ele precisaria tirar 11,1 pontos por final de semana, para empatar com o Verstappen, já que a diferença atualmente é de 78. Como não tem esse vírgula 1 na pontuação da Fórmula 1, se o Leclerc tirar 12 pontos por corrida, ele é campeão mundial, ele passa o Verstappen sendo campeão mundial. É um cenário um pouquinho mais de boa do que o Piastra, mas ainda assim, precisa que o Verstappen fique chegando ali em quarto, quinto, e ele, Leclerc, vencendo as corridas, para conseguir essa pontuação, essa diferença de pontuação. Então é possível? Sim. Dado o cenário atual do Verstappen, é super possível. Só que essas equipes precisam parar, e esses pilotos, de serem tão inconsistentes, em que vence uma corrida, depois ficar para trás em outra, para poder bater de frente com o Max. E qual o cenário do Lando Norris? Você viu o Gustavo falando aí, que ele precisava tirar 8 e tirou 3, porque eu tenho batido nessa tecla, e antes do grande prêmio do Azerbaijão, eu falei, Norris precisa tirar 8 pontos por final de semana, para ser campeão. Pois bem, com o resultado do Azerbaijão, 8 pontos já não são mais suficientes. Ele precisaria tirar 8,4, só que esse,4 não existe na pontuação, então Norris precisa tirar 9 pontos por grande prêmio, para ser campeão. Se ele tirar 8, ele não passa o Verstappen. A diferença atualmente é de 59 pontos. Então a situação do Norris é a mais tranquila, obviamente, ele está em segundo no campeonato, só que o Norris, pelo visto, está sentindo um pouco a pressão. Ele é um piloto que, na hora de tirar muitos pontos do Verstappen, ele não consegue, como foi a Bélgica, eu tenho batido na tecla da Bélgica também. E aí me perguntaram, a estratégia do Norris foi errada? Não, não foi errada. Eu acho que assistindo a corrida, a gente até pensa, poxa, ele devia ter parado logo e tal, mas no final ele passou o Verstappen, que era o que dava para fazer, e ainda saiu no lucro, porque o Verstappen não conseguiu fazer a volta mais rápida, por causa da batida, do safety car, e também dois pilotos à frente acabaram abandonando, então deu um pouquinho mais de ponto ali para ele. Tirou três pontos do Verstappen e ficou ok, minimizou o prejuízo. Agora, o mindset do Norris do Piastre, que é a pergunta do Santileno, é onde está o X da questão, porque o Piastre, ele aparenta ser um piloto mais frio, que sente menos a pressão, e inclusive ele mesmo falou que ignorou as instruções do engenheiro, e foi para cima do Leclerc mesmo, tendo uma tentativa frustrada. O engenheiro queria que ele ficasse atrás do Leclerc, economizando pneu para depois atacar, ele foi para cima logo porque achou que se não passasse naquele momento, ele não ia ter outra oportunidade, e poderia então apenas ficar em segundo. E ainda defendeu magistralmente contra o Leclerc. Então o Piastre é um piloto mais frio, ele já tem se demonstrado mais frio desde o ano passado, só que faltava ele consistência, ele fazia uma corrida muito boa, outra ruim, uma muito boa, outra ruim, e agora ele está começando a pegar mais a manha desse carro, principalmente nas corridas, no qualifying ele ainda deve um pouco. Sabendo disso, que ele é um piloto mais frio, um piloto que tem uma tendência a errar menos, e que conforme for evoluindo, deve errar menos que o Norris, ele deve sentir menos a pressão do que o Norris, até porque é muito mais fácil você ser o caçador do que a caça, o Piastre tem tudo para disputar esse título com mais afinco do que o Norris. E por exemplo, eu vou começar a fazer, após todos os grandes prêmios, essa matemática com vocês, para a gente compreender como está indo. Então dependendo do que acontecer em Singapura, o Piastre não vai mais precisar de 13 pontos, ele vai precisar de menos, porque às vezes ele ganha corrida, e o Verstappen fica lá para sétimo, por exemplo, e aí a matemática muda. Então o Piastre, hoje o mindset, a capacidade mental dele de lidar com pressão, e de tomar a decisão correta, às vezes ignorando o engenheiro, isso coloca numa prate, não vou dizer uma prateleira, mas um degrauzinho acima do Norris, por mais que os dois sejam extremamente habilidosos. Para mim, esse é o grande diferencial do Piastre, por isso eu falo aqui no canal que ele é um prodígio, ele é um monstrinho, e tem demonstrado isso na prática. Nós temos quatro pilotos na disputa pelo título, três caçando um Verstappen, que está acuado, o Verstappen está vulnerável nesse momento, com um carro que não está funcionando para ele, e ele está perdendo muitos pontos, e ainda assim, era para estar numa situação pior, porque o Verstappen conseguiu minimizar muitos danos, de Miami para cá, muitos mesmo, e no final das contas, nós estamos vendo aí a matemática, faltando sete eventos, sete finais de semana, para o final da temporada. Eu quero saber a sua expectativa, em quem você aposta para esse título aí de 2024. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!